E ó, a gente continua com essa alegria porque aqui a gente aproveita o dia de hoje. Hoje é o dia que Deus nos deu e é nesse dia que a gente se alegra, viu? A gente se alegra e se cuida, né? Porque a gente tem que ser responsável com esse presente que é o nosso corpo, a nossa saúde. Então vamos aprender sobre ela. Durante muito tempo o termo esclerosado era utilizado para se referir a algum tipo de demência. Você lembra disso? Ah, vovô tá esclerosado, não era assim? Ou então como uma ofensa, ê, tá esclerosado, né? Aliás, hoje em dia isso seria péssimo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra não cometer um assédio moral com ninguém. Ainda hoje poucos sabem exatamente o que é de fato esclerose. Por conta disso, o mês de agosto é considerado o agosto laranja. Pra termos mais informação e conscientização sobre o assunto. Então, minha gente, atenção, porque eu recebo o neurocirurgião Júlio Pereira, pra que possamos entender quais são os tipos de esclerose, quais são as causas e o impacto da doença no sistema neurológico. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio Pereira, uma alegria te receber aqui, viu? Olha, que bom que a gente tem o mês de agosto pra aprender sobre esclerose, sobre esclerose múltipla, né? É um tema muito relevante. Pra gente ter ideia, 2,5 milhões de pessoas no mundo têm esclerose múltipla. No Brasil, quase 50 mil, uns 45 mil pessoas. É uma doença da população de entre 20 a 40 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. E pra você ter ideia da relevância, é das principais causas de incapacidade na população jovem. Então, é um tema relevante. As pessoas falam muito pouco, como você falou, às vezes com um termo meio preconceituoso, né? De esclerosado, mas não é isso. Esclerose é cicatriz, então múltipla porque a pessoa, de forma autoimune, é uma doença autoimune que o próprio corpo produz contra a bainha de mielina, que é o quê? É a proteção do neurônio. Então, o paciente começa a ter déficit em vários locais do corpo. Olha, então, e a gente fica achando que é uma doença de pessoas mais velhas, mas então não. Então, doença de pessoas jovens, de 20 a 40 anos. 40 anos é a maior incidência. Acontece até em população pediátrica e idoso também, mas mais comum nessa faixa etária. Então, vamos lá. Por que é que a pessoa pode ter uma esclerose? Perfeito. Basicamente, é a doença autoimune. O que são doenças autoimunes? Seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Então, a gente tem falado muito, né, de anticorpo por causa do Covid, de uma série de doenças. Seu corpo tem que ter defesa, né, contra a bactéria, contra a vírus. Ninguém sabe ao certo porquê, seu corpo começa a atacar o próprio organismo saudável. E aí, como ataca a bainha de mielina que envolve o neurônio, o paciente pode ter alteração visual, que a gente chama neuromielite, pode ter uma alteração na motricidade, então perde a força porque foi atacado naquela região, pode ter na fala. Então, qualquer local do sistema nervoso central pode ser atacado. Então, a pessoa pode ter uma esclerose em algum local do corpo. Quando a gente fala de esclerose múltipla, é que acontece em vários locais do corpo, é isso? Isso mesmo. O clássico da doença é porque antigamente a gente esperava o paciente ter algum déficit. Hoje não. A gente consegue, de forma precoce, perceber que o paciente tem inflamação no local do sistema nervoso central. Em outro, já é possível, junto com ressonância, ver que temporalmente, em vários momentos, ele estivesse e começar o tratamento. Daí a relevância da conscientização, porque é uma doença que é pouco falada, né, ela é prevalente e quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor o desfecho do paciente. E quais são os sintomas, então, para as pessoas procurarem ajuda e talvez até detectarem a doença? Porque talvez esse número que até você trouxe para a gente seja um número subestimado. Muito provavelmente. Que pouca gente conhece a doença, né? Muito provavelmente. E o curioso, como qualquer doença autoimune, é que ela vem, ataca e depois melhora. Então, às vezes a pessoa não procura ajuda. Qual o clássico, né? Alteração visual. Então, às vezes a pessoa tem uma visão dupla, diz que a vista ficou borrada. Depois isso desinflama, a pessoa melhora. Alteração motora, que às vezes é transitória. Então, às vezes a paciente perde o movimento do braço, acha, ah, não, eu dormi em cima do meu braço. Vai deixando, deixando, daqui a pouco aquilo melhora. Só que isso é acumulativo. Então, com o tempo, se esse paciente não faz a prevenção, não é tratado, aquilo pode se acumular e ele tem uma consequência muito grave. Qual é o médico que normalmente detecta que a pessoa pode, eventualmente, estar com uma esclerose? Perfeito. Já que pode acontecer em vários lugares do corpo. Perfeito. Isso é interessante. O Brasil é uma das referências no mundo disso. Até são remédios muito caros, né? Mais de 5, 10 mil reais por mês. Então, é uma medicação que o SUS dá. Então, o Brasil é referência. E neurologistas especializados em doenças melinizantes. O diagnóstico não é fácil. É aquele paciente que, às vezes, vai e volta, ninguém sabe direito o que é, acha que é estresse, acha que é ansiedade, né? Por isso que ele tem que procurar o médico e não ficar só com a opinião da família, né? Para fazer esse diagnóstico. Em especial, alteração visual que vem, depois melhora e alteração motora também. Mas eu queria te perguntar, são esses os dois primeiros indícios de que a pessoa pode ter uma esclerose? Perfeito. O mais comum é isso? Teoricamente, em qualquer local. Em um dos braços e nos olhos? Nos olhos. Essa é a causa mais clássica. Mas pode dar equilíbrio. Por isso que é uma doença até difícil de diagnóstico, né? Você está perguntando sintoma, geralmente o médico é muito assertivo, né? De sintoma é esse. No caso da esclerose múltipla, qualquer local do sistema nervoso central pode ser atacado. A prevalência maior é visão e essa parte da motricidade também. Perfeito. Então, a gente vai continuar, agora que a gente entendeu um pouquinho como é que a gente pode desconfiar, para entender como é que é o tratamento, como é que é a evolução da doença daqui a dois minutinhos. E quero abrir para você participar. Inclusive, você que está assistindo pelo YouTube, está assistindo pelo telefone, está assistindo pelo computador, fica à vontade, interaja com a gente agora. Você que está assistindo ao vivo a nossa programação da Rede Vida pelo nosso canal do YouTube, já manda a sua pergunta, já manda a sua colocação, porque o programa é nosso, então eu quero você juntinho comigo. Vamos lá, doutor Júlio Pereira. Essa é uma doença que você disse... Autoimune. Autoimune. Ela não tem cura? Isso. Tem muitas doenças neurológicas, né? Aqui no seu programa eu vejo, várias vezes você fala, que tem doenças que ela não tem um remédio que cure ela, mas tem controle. Tem controle. Então a pessoa pode viver décadas de vida, ter filho, engravidar, tudo isso, ter a vida dela normal. Mas quanto antes ela der o diagnóstico, melhor a chance dela ter um desfecho bom. Porque o grande problema é o quê? Inflama e aí pode lesionar o neurônio. Só a inflamação por si só, se você tratar rápido, isso pode não deixar sequela nenhuma. Agora, se não é tratado e vão tendo múltiplas inflamações, aí é o problema. Tá. E que tipo de tratamento é esse? Perfeito. O tratamento tem dois tipos. Se do momento agudo, então quando o paciente inflama, o médico vai dar remédios para reduzir essa inflamação e não lesar o neurônio, já que o ataque é a bainha, a bainha que envolve o neurônio. Então o neurônio, se a princípio, se você desinflama, ele não vai sofrer, né? E também remédio para evitar com que o corpo ataque ele novamente. Então são remédios que previnem. São remédios caríssimos, mas a vantagem aqui no Brasil, né? Tem áreas que a gente sabe que é muito ruim, mas tem áreas muito organizadas. Nesse caso da esclarose múltipla, o sistema público consegue tratar todos os pacientes. São remédios de altíssimo custo, né? 5, 10 mil reais, mas nesses centros de referência, que são geralmente hospital escola, são bem distribuídos no país inteiro, procurando esses profissionais, né? O neurologista, ele vai encaminhar para lá e você consegue o tratamento com a medicação. Ou seja, quanto antes inicia-se o tratamento, melhor o prognóstico. Com certeza, melhor o desfecho. Então como médico neurologista, eu fico imaginando que você tenha vontade de falar, assim, para o mundo todo ouvir e prestar atenção em seus sintomas, né? Então eu queria que você fizesse esse alerta para quem está em casa. De novo, já fiz essa pergunta, mas de novo, o que pode ser uma esclerose ou uma esclerose múltipla e as pessoas estão comendo bola sem tratar? Primeiro, porque é uma das principais causas de sequela em população jovem entre 20 e 40 anos. Então se você perceber, né? Por isso é o programa Eu Gosto, né? Tem que se cuidar, se alimentar bem, fazer atividade física. Se você notar que alguma novidade está acontecendo, força muscular, em especial a visão, visão dupla, piora da acuidade visual, tem que procurar o médico. Pode procurar o especialista, neurologista especializado nisso, mas geralmente o médico da família, o generalista que ele vai triar. Vai ver o que é normal, a gente sabe que está na pandemia também de ansiedade, né? E às vezes a pessoa tem sintomas e não sabe o que é. Esse clínico vai ver o que diferencia das doenças e dá o encaminhamento adequado. Tá vendo só? Já mandou sua pergunta, Dr. Júlio Pereira está doido para responder no 11 9 50 45 18 40 ou através do nosso canal do YouTube, tá? Você falou ainda há pouco, né? A gente se cuidar, fazer uma boa alimentação. Exercício físico sempre faz bem? Sempre faz bem, inclusive quem tem diagnóstico é estimulado a lhe fazer. Tá vendo só? Então é por isso, segura aí que eu volto em dois minutos com as perguntas. E vem cá, Dr. Júlio Pereira, posso liberar as perguntas? Pode, claro. A turma em casa participa, eu fico feliz da vida porque, como eu digo sempre, o programa é seu. Então, assim, é que você que participa aqui para ficar mais gostoso. Ó, essa telespectadora ou telespectador que não se identificou gostaria de saber se a esclerose múltipla ataca o intestino e o nervo do pescoço. Isso, do pescoço pode. A coluna cervical, a gente tem uma parte que chama medula. Então é muito comum, às vezes, a pessoa ter uma dor cervical e dizer que irradia para o braço, né? Então pode acontecer, sim, a gente chama até mielite, né? Você tem um ataque dessa bainha de mielina. Óbvio que tem outras causas muito mais comuns, né? Problemas articulares, né? Mas se você é jovem, mulher em especial, é três para um, três mulheres para cada uma. Começa a ter uma dor nova, tem que procurar o médico. Então, mas quando, por exemplo, a gente tem um torcicolo, é uma dor no pescoço que passa, vai depois de uns três dias. No caso da esclerose múltipla, ela vai, fica, mantém? Vai ficando mais tempo. E, normalmente, como atinge o neurônio, não é aquela dor muscular que piora com a movimentação. É uma coisa que está lá na medula. Então, muitas vezes, o paciente tem déficit motor, tem a fraqueza. Então é muito mais intenso do que o quadro de dor exclusivamente no pescoço. Ok. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Você que está acompanhando o programa pela internet, pode mandar pelo YouTube a sua participação. Esclerose múltipla atinge os pulmões? Minha irmã tinha esclerose múltipla e ela faleceu com problema no pulmão. Isso. A esclerose múltipla, como ela pode atingir várias partes do corpo, às vezes o paciente pode desenvolver problemas respiratórios. Então, não é que ela atinge o pulmão, mas, consequência, eu digo que o sistema nervoso coordena todo o nosso corpo, né? Então, o cérebro coordena tudo. Então, você pode indiretamente ter algum problema de deglutição e acaba tendo problema no pulmão. Tem algum fator genético ou hereditário a esclerose múltipla? Tem, sim. Uma doença que a gente sabe que tem vários fatores genéticos envolvidos, mas a hereditariedade não é tão forte. Então, se você tem um pai ou uma mãe, é 5% mais ou menos a chance do filho ter. Então, não é tão frequente. Ok. Próxima pergunta, então. Vamos lá para a tela. A minha amiga está há três meses com muita dor no olho e ela usa óculos com a lente grossa. Será que ela está com o começo de esclerose? Isso. Tem que ver chegar. O clássico da neuromia elite, né? É isso. A piora visual e dor também a movimentação ocular. Óbvio que tem outras causas também. Provavelmente, ela tem que começar com o oftalmologista, que ele vai avaliar globo ocular, ver se não tem outras causas. Aliás, gente, já que tocamos nesse ponto sobre a nossa saúde visual, importante, viu? Passe no seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano. A gente, às vezes, é negligente com isso. A gente precisa medir pressão dos olhos. A gente precisa fazer um acompanhamento pelo menos anualmente, tá? Próxima pergunta é da... Ah, não se identificou. Aquela era a Rita de Castro. Um beijo para a Rita de Castro. Gostaria de saber se a esclerose múltipla pode ser genética? Acabei de perguntar isso. Nós aí já ouvimos dizer que tem uma característica genética, sim. Elisitariedade, você falou no máximo 5%. Perfeito. E eu quero muito te agradecer por trazer esse tema, doutor, e deixar esse alerta, né, para as pessoas. É. Seu programa atinge milhões de pessoas, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, informação em algumas doenças é o mais importante. Então, tem de um lado pessoas que não procuram médico e têm sintomas, às vezes descobrem da forma grave da doença, e pessoas que têm a doença e acham que o mundo acabou, né? E têm reabilitação, têm controle, a pessoa pode ver. Então, doenças como a esclerose múltipla, a informação é o mais relevante. Às vezes a pessoa ouve sobre a doença uma vez na vida e vai ter impacto em algumas pessoas que ela pode dar a dica ou informar sobre a doença. Eu ouvi, bem há pouco tempo, assim, que Covid-19 tinha uma relação aí com a esclerose múltipla. Tem mesmo? Existiram alguns trabalhos sobre a vacina, né? Ainda não se bateu o martelo, porque Covid está um tema que estão tentando fazer link com tudo, né? Mas ainda não tem uma definição. É a relação com a vacina se pode reduzir ou não os surtos, mas ainda não tem nada definido, não. Perfeito. Bom, de toda forma, já que tocou na vacina, tem que se vacinar, viu? A gente precisa de todo mundo vacinado. E não fica com medo de vacinar, não. Eu mesma ontem estava com uma reação da vacina, mas passou ontem, hoje eu estou zerada. Mesmo assim, ontem eu estava aqui trabalhando, não estava? Então, gente, a gente tira de letra, tá? O importante é a gente estar realmente imunizado. Vamos lá. O contato do doutor Júlio é o 11-4200-2300. Tem um WhatsApp também, que é o 11-995-03-8838. Ah, falou rápido, eu não anotei. Anota, então. 11-4200-2300. Ou WhatsApp, 11-9-9-5-0-3-8-8-3-8. E o Instagram, que é o Neurocirurgia BR. Isso, muito obrigado. Muito obrigado, uma ótima tarde e até a próxima. Volte rápido. Tá bom, vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.